Rua do Brega Oficial, lá em Salvador, lá O Salvador vai pra vocês aí, tá? Eu sou de Salvador, veste o tempo aí também pra você, tá? Entre se eu sou seu amigo e não ser nada E não ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Vai! E falar Como é que eu vou pegar da sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Vejá-la E se um dia você me chamar Conversar de baixo e uma árvore E me contar que se apaixonou por outra vida Mais uma, você! É esse dia ali Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Vai! Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Oi! Ali, balançar! Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Eu te amo Ai, meu Deus! Oi! E se um dia você me chamar Pra conversar de baixo e uma árvore E me contar que se apaixonou por outra vida Vai mais um pouquinho Vai mais um pouquinho É esse dia ali Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Então sua amizade Não se esqueça Pode cantar comigo? Vai! E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo Vai! Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi! Eita que energia O Madruguinha tem Madruguinha tem uma energia Então nada Te amo Pode balançar! Ei! Te amo Te amo Tem um CD e tem um pendrive, gente Quem quiser comprar meu CD Fala com a moreninha aí, tá? Pessoal Ei! Eita meu Deus do céu!